Viver de amor Ah, sem contar, eu dou, pois convencida De que quem ama não sabe calcular Ah, sem contar, eu dou, pois convencida De que quem ama não sabe calcular Ao divino coração, transbordante de fineza Eu dei tudo em leve, corro com ardor Não tenho mais que a minha única riqueza Viver de amor Não tenho mais que a minha única riqueza Viver de amor Viver de amor é banir todo o temor Toda lembrança das faltas do passado De meus pecados, vestígio algum Eu vejo, eu vejo Ao fogo divino, um a um Foi apagado Chama sagrada, ó, docesima fornalha Chama sagrada, ó, docesima fornalha Adorado, eu fixo em Teu ardor Jesus, é aí que eu canto com alegria Eu vivo de amor, eu vivo de amor Jesus, é aí que eu canto com alegria Diz-me, o mundo acessa de cantar Não percas Teu perfume, Tua vida Utilmente procura empregar Amar-te Jesus, que perda fecunda Todos os meus perfumes são Teus pra sempre Eu vou cantar Ao sair deste mundo Eu morro de amor Eu vou cantar Ao sair deste mundo Eu morro de amor Oh, 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 oh